tem que tomar as duas doses olha, o Ademar falou aqui, o governo do estado até agora não se pronunciou sobre as melhoras na BA 512, nós vamos para a rua novamente meu amigo só que dessa vez o número de pessoas será bem maior atenção prefeito Alinaldo a zona rural de Camassari está abandonada, bairro Cancelas, quilômetro 22 Lagoa Seca, Jordão e Coqueiro, essa pista 512 aí é Dias W e Camassari tem a turma de Dias W e tem a turma de Camassari então tem que se juntar tanto o prefeito Alinaldo como o prefeito Alberto Castro, também tem que se unir os dois aí e tentar resolver a situação desta pista, não é possível, não custa nada subir aqui e chegar lá um tal governador este ano, porque para o ano vai ter campanha, começa a briga enquanto ninguém está brigado vai logo lá e falar então o o o Alberto Castro e o Elinaldo Araújo tá os vereadores também Dica Camassari porque o Dias W às vezes fica meio cansado que faz muita sessão 4 por mês Dias W deixa lá tá certo é isso aí o Adhemar tem que lutar mesmo tem que lutar pelos direitos se não vai ficar na lama você lembra o na época da outra gestão que era PT né aí tinha governador presidente presidente e prefeito nada contra a sigla eu tô falando porque às vezes diz ah não eu não consegui porque ele é de outro partido e por que que não fizeram nada pro povo da Ibiribeira 1, 2 da 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 Santa Helena na época que estavam lá é lama gente é lama o povo fica ilhado lá assim